Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu vou trazer o passo a passo desse lacinho aqui, olha, super fofinho, tá? Uma gracinha. E as meninas me mandaram foto dele lá na página, tá? E eu também vi ele no grupo, as meninas pedindo o passo a passo e aí eu resolvi trazer pra vocês, tá bom? Então, fica muito bonitinho, né? Dá pra gente fazer as combinações de cores, fica uma gracinha. E não vai muita fita. Bom, a forma que eu fiz ele, meninas, eu utilizei o gabarito, tá? Esse aqui tem 10 centímetros, comprei com a Carla Cristina Ribeiro. Vou só cortar aqui e tirar a ponta dessa fita. Esse aqui é de 38 milímetros, essa fita aqui. Mas vocês podem estar fazendo com a fita menor também, de 5 centímetros, de número 5, tá? Vou usar um tom mais escuro e um tom bem claro, né? Um tom neon. Vou selar aqui as pontas. Na verdade, não precisa selar agora, a gente deixa pra selar depois. Aqui, meninas, olha, eu faço da seguinte forma. Eu deixo passando um pouquinho, tá? E coloco o bico de pato aqui, ó. Só tem que deixar as fitas bem unidas, assim. E coloco o bico de pato aqui. É fita número 9, tá bom? Aqui, meninas. Aqui eu não cortei a fita, tá? Mas se vocês quiserem medir e depois cortar, não tem problema, não. Aqui, ó, eu venho e passo por baixo. Não é por trás, tá? Ó, seguro aqui. Passo isso daqui. Deixo bem aqui na ponta, olha. Eu acredito que dê pra entender, tá vendo? A gente vem aqui e coloca outro bico de pato. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Colocar mais um bico de pato. Tá? Aqui a gente vai passar por baixo também, ó. Tá vendo? Por dentro aqui da fita. Desse jeito aqui. E também vamos colocar um bico de pato aqui. Esse aqui que eu vou fazer, eu vou fazer com duas pontas e uma volta de cada laço. Mas se você quiser continuar aqui, ó, pode continuar, tá bom? É interessante pra quem quer fazer com mais voltas, fazer no gabarito maior, com 12 centímetros. Aqui eu corto, deixando o mesmo tamanho de espaço que eu deixei lá no início. Assim. E aí, a gente vai alinhavar aqui o meio. Quem não tiver esse gabarito aqui de... De MDF, pode fazer o de papelão. Quem não tiver o de papelão, quiser fazer a mão livre... Lá no canal da Milka, tem esse mesmo passo a passo com... Com ele a mão livre, tá? Sem gabarito. A gente vem aqui, ó. Alinhavando. Não faço nem pontos, nem muito grandes, nem muito pequenos, meninas. Pronto. Aqui a gente já pode soltar. E aí, a gente vai franzir. Bem facinho também de fazer. Dá pra fazer várias combinações bem interessantes. Segurar ele aqui pra franzir. Vou dar aqui duas voltas. E vou arrematar aqui atrás. Aqui, ó. Vai fazer com fita estampada. Fazer várias combinações, tá? Bom, meninas, aqui ele tá pronto. Tá? Eu vou... Colar ele aqui no bico de pato. Esse bico de pato aqui tem... Cinco centímetros e meio. Vou fazer aqui no bico de pato. Vou fazer aqui no bico de pato. Tiro aqui um pedaço de fita. Vou dobrar ela aqui em três partes. Selo aqui um lado. Selo aqui um lado. Vem aqui, selo o outro. E aí, eu vou dar um nó aqui, ó. Eu cortei um pedaço muito pequeno. Muito, muito, muito pequeno. Talvez não dê. Deixa eu ver aqui. Ai, que saco. Não vai dar. Olha o tamanho... Olha o tamanho do acabamento que a pessoa cortou. Acontece, gente. Acontece. Bora lá. Deixa eu pegar minha fita aqui de novo. Cortar aqui um pedacinho um pouco maior. Porque assim, como a gente dá o nó, diminui mais o tamanho, né? Aqui. Isso pra esse tipo de nó. Quem quiser dar o acabamento retinho, pode, tá? Ai, meu Deus. Aqui. Vou cortar... Vou... Passar aqui por dentro. Olha como é que ele fica. E vou tá colando aqui. Aqui. Esse tamanho aqui, ó. Foi a continha que eu cortei. Tá vendo, ó? Foi a continha. Quase que não dava de novo. Ajeitar ele aqui. E aí, cortar as pontas. Esse aqui, ó. Tá vendo a forma que eu cortei? Esse aqui não. Vou cortar diferente. Cortar aqui assim. Aí. Não, na verdade, eu vou cortar do mesmo jeito, né? Só que eu não vou deixar essa... A fita de cima menor. Vou fazer uns testes aqui, meninas. Pra ver se na fita... Pra ver se na fita número 5 dá pra fazer com mais voltas. Pra ver se fica mais bonitinho, tá? Como é que fica. Ele não precisa de spray, meninas. Ele fica assim muito... Muito legal. Bem arrumadinho, tá? E aí, vamos lá. E aí